Nenhuma estrada vicinal que dá acesso ao povoado Gurgueia, um casal que estava em uma motocicleta da cor preta, caiu de uma ponte após se desequilibrarem com o veículo. O casal caiu de uma altura aproximadamente de 6 metros. Equipes do SAMU e bombeiros foram acionados e realizaram os primeiros atendimentos às vítimas. A princípio recebemos o chamado que um casal havia caído de uma ponte, numa vicinal atrás do presídio Barra da Grota. Ao chegar no local constatamos realmente que o casal havia caído e prontamente a equipe da UER fez os procedimentos, constatou fraturas em um dos rapazes e na moça. Fizemos a imobilização dele, retiramos o equipamento de salvamento e foram entregues às viaturas. As vítimas foram identificadas como Verônica Gomes da Silva, de 22 anos, e Marcos Guilherme Andrade Silva. Esse acidente ocorreu por volta das 7 horas da noite de domingo. Olha, o casal estava numa moto vindo de um jogo próximo na estrada vicinal que dá acesso ao povoado Grugueia e em cima da ponte houve o descontrole do piloto de maneira a cair da moto e descendo o abismo do local da ponte. A polícia militar foi acionada e quando chegaram no local, com qual cena que vocês se depararam? Olha, o condutor estava lesionado, de acordo com o médico do SAMU, uma fratura no fêmur e a moça aparentemente estava tranquila. Verônica é moradora do povoado Barra da Grota, em Marcos Guilherme, da cidade de Aragominas. Após serem socorridos, foram encaminhados ao Hospital Regional de Araguaína.